A CIRCUS BABY PIZZA WORLD Vamos lá amigão, você já fez isso antes Essas coisas não são seguras pra alguém usar, cara Você só precisa tomar mais cuidado com as Springlocks Bem, eu já sobrevivi mais de uma vez Apenas coloque o traje Papai? Papai? O que foi, querida? Você pode, por favor, me deixar ir brincar com ela? É tão linda e brilhante Elizabeth, lembre-se do que eu te disse Não vá para perto dela sem minha permissão Você não fez ela só pra mim? Eu fiz Então por que não posso ir brincar com ela? Não, enquanto ela ainda não está pronta, certo? Sabe, você não devia deixar ela ao redor do seu lugar Nós temos um trabalho a fazer Ótimo Mas você vai voltar quando eu terminar, né? Eu sempre volto Vamos ver o Foxy Vamos ver o Foxy Chegue mais perto. Eu sou o homem velho, Cláudia. Eu não posso ser um pai. Então pelo menos pague a educação dele, seu idiota. Será que Vlad e sua esposa desacreditada irão entrar em um acordo? Veja na próxima. Primeiro dia do trabalho. Olá, mãe. Dia lindo, não acha? Sei o que você está dizendo. Tenha um bom dia no trabalho. Valeu. Acho que vamos descer. Oh, Deus! Todos, por favor, fiquem nos seus lugares. O show vai começar no breve. Ah, cara. Bem-vindo. Ah, que isso. Seja bem-vindo ao primeiro dia da sua animadora nova carreira. Por favor, digite seu nome. Isso não pode ser mudado depois. Então, por favor, seja cuidadoso. O que? Tá quebrado. Eu vi que você teve alguns problemas com o teclado. E vi que você está tentando digitar. Irei autocorrigir automaticamente para você. Um momento. Bem-vindo, Eggs Benedict. Eggs Benedict. Mas que diabos? O que eu tinha digitado foi Mike? Bem-vindo, Eggs Benedict. Tá bom. Tá bom, pode ser. Eggs é bom. Você lembra do Freddy, Foxy e Bonnie? Tudo parte do meu trauma de infância. Bem, nós temos outros amigos aqui também. Vá através da saída de ventilação para começar com os seus testes. Por que tá escrito perigo? E eu não quero entrar aí, não. Espero que não tenha nada aí dentro. Vamos ligar a luz. E vamos ver se Ballora está no palco. Vamos, você quer dizer eu. Pressione o botão vermelho agora para administrar o controle de choque. Um controle de... O quê? Eu não quero fazer isso. Puta merda. Ótimo. Ballora está se sentindo como antes novamente. Vamos tentar novamente e ver se Foxy está pronta. Olha, eu não quero dar choque em mais nada daqui, cara. Vamos tentar novamente e ver se... Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Parece que Funtime Foxy não está funcionando perfeitamente. Por favor, fique parado enquanto eu arrumo o sistema. Eu estarei fora momentaneamente durante o processo. Muitos sistemas devem estar fora no momento, como as portas de segurança, saídas de ventilação e oxigênio. É claro. Reiniciando o sistema. Fique bem quietinho. Eles estão procurando por você. Eu consigo ver eles se curando. Morre, morre. Temos uma liberdade grande. Abaixe-se e volte a dormir. Não tem ninguém aqui. Tá bom, computador? Acho que agora ia ser uma ótima hora para ligar a luz. Eu posso ouvir você. Estou te vendo nas sombras. Ele é muito familiar. Tati, eu sou o Paco. Está tudo bem. Ele definitivamente está mais perto, né? Onde é que... Onde diabos eu estou? Você ficou dormindo por um tempo. Os Springlocks. Me deixa sair! Não se preocupe. Eu não vou machucar você. Aham. Tá, claro. Vou abrir o traje agora que está acordado. Olá? Tem alguém aí? Papai, ela me deu sorvete. Elizabeth? Não. Não pode ser. Droga. O que você fez, pai? Eu conheço você de alguma forma. Talvez seja de memória. Talvez não. Quem é você? Você é muito igual a ele, sabe? Você tem o rosto do nosso assassino. Eles pensam que você é ele. Mas eu o conheço melhor. Ele me mandou aqui. Para encontrar alguma coisa. Era você? Tinha uma menininha. Ela estava sozinha. Meu estômago a devorou. Ela era algo para você? Venha para a luz. Você receberá seu forno semanal. No entanto, o custo será descontado do seu próximo pagamento. Nós temos cestas de presente contendo frutas, nozes, flores e, claro, o mais popular, cesta de dinheiro. Digite o nome da cesta que você quer receber. Ok, definitivamente dinheiro. Parece que você está tendo problemas com o teclado. Obrigado por selecionar. Manteigas exóticas. Não, eu não quero manteigas. Espera. Espera. Por que isso se quer? É uma opção. Aviso. Você está entrando na área não autorizada para outras pessoas. As respostas que você está procurando estão no quarto de escavação. Quarto de escavação? O que é isso? É onde usaram para nos pegar. Por que eu iria querer entrar aí? Você precisa entrar para encontrar o que quer. Entre. Eggs Benedict. Esse não é meu nome, bobona. Você já teve tantos nomes? Tá. Não me ajuda, então. Você é aquele que nos tem ajudado. Se formos com você, teremos para onde ir. Para. Eles não são como eu. Eles só estão fingindo que são. A escava-teira só machuca por um homem. Você não sabe o que nós passamos. Então, vamos lá para onde ir ao participate. Então, vamos lá. Agora vamos lá. 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 Esse é... Mikey? Meu Deus, vamos entrar em casa agora! O que houve comigo? Eu tô... Morto? Ainda não. Você... Você fez isso comigo. Eu não vou deixar você morrer. Não. Você me transformou nisso. Me deixa morrer. Enquanto eu ainda sou humano. Não se preocupe. Eu vou colocá-los juntos novamente. Não. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ah, é bom Oh, bem Eu queria te ajudar com o seu primeiro turno Ajudar a você se virar na primeira noite Como estão as coisas? Esse emprego não é pra mim É, nem todas as pessoas aguentam, digo Não há nada que você deve se preocupar Você vai ficar bem E se eu tiver alguma pergunta? Ou não? É, talvez não Eu não vou Tá bom, Mike Cinco noites